Olá, pessoal, eu sou a Julie Sintra, trabalho na Ação Educativa, integro o Comitê Regional da BUNC São Paulo, e a gente está aqui hoje para retomar um debate que começou antes mesmo do lançamento da nossa cartilha de enfrentamento ao racismo institucional nas organizações de direitos humanos. Vocês se lembram? A gente lançou um vídeo em que a gente pedia para que todos vocês fizessem o teste do pescoço, que significava olhar para o lado, ver onde estão as pessoas pretas, os profissionais pretos, quanto eles ganham, que espaço eles ocupam e o que eles estão fazendo nas organizações. A ideia é que a gente retome um pouco essas reflexões e aprofunde alguns temas para que a gente juntos continue dando passos no enfrentamento ao racismo institucional nas nossas organizações. E o que mandou de lá para cá? A gente sempre fica se reinventando para pensar em como a gente pode aprimorar ainda mais as reflexões sobre o enfrentamento ao racismo institucional, certo? E é por isso que dessa vez a gente contou com a presença de Misha Nunes, profissional de recursos humanos, que vai acompanhar a gente nessa jornada. Muito obrigada, Misha. Eu que agradeço. Quero convidar a todos a permanecer nessa jornada com a gente. Vocês são super bem-vindes. E essa construção vai ser rica e prazerosa para todos nós. Da reflexão que você traz, Júlia, sobre olhar em volta, né? Geralmente quem é contratado temporariamente são os profissionais negros ou são profissionais autônomos ou os freelancers têm garantido esse lugar de PJ, né? E menos esse lugar da estabilidade, da mobilidade e das apostas. Olhar também para não convidar esses profissionais só para mesas temáticas, né? Só para falar do que a gente está cansado de debater no cotidiano. E aí queria que você trouxesse um pouco dessas reflexões. Quando a gente fala sobre branquitude, né? O que a gente está querendo dizer, na verdade, né? É a possibilidade de você definir o outro como o outro. Então você se coloca no lugar de ser aquele que é universal. E para não ficar nesse papo muito cabeção, o que eu quero dizer com isso é que você se define como a regra e o outro como aquilo que é a exceção no lugar negativo do que a gente entende por isso. Essas regras não são regras que olham para como a gente pode melhorar o nosso quadro de funcionários ou a excelência dos profissionais contratados. É de como essas regras, elas são usadas para manter as mesmas pessoas nos mesmos lugares. O racismo, ele é uma estrutura, ele é um sistema que tem uma série de mecanismos que dão conta de fazer com que nos espaços de decisão a gente mantenha as mesmas pessoas brancas. E é sobre isso que a gente está falando, por isso que é tão difícil, mas por isso que é necessário a gente olhar coletivamente para essas questões para dar conta de superáu-las. Eu pensei muito na função social do trabalho. Ou seja, as nossas organizações também é um espaço que não está, né? A parte do que acontece na sociedade e como que ela colabora para o debate, por exemplo, de se ser antirracista, né? Eu faço um chamamento mesmo para as organizações que se impliquem de fato com esse processo, que é ser antirracista, e pensar nos detalhes disso, né? Acolher realmente essa questão e enfrentar com coragem. Então, convido vocês a continuar nessa jornada com a gente e não esqueçam de acessar a nossa cartilha onde a gente aprofunda esses debates com detalhes. É isso, conto com vocês essa jornada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho